...da semana. Em nosso próximo sábado, vai estar acontecendo um UMPAN. É um tirão ao visto da missionária, dirigido pela União Missionária Masculina, que o nosso querido irmão Ezequiel preside nesses próximos dois anos. E nós vamos estar juntos, ali, eu e minha família, com os irmãos em Cachoeira Paulista. Próximo sábado, agora, dia 19, passaremos o dia todo lá no UMPAN, em Cachoeira Paulista. Avisos e recados. É verdade. Avisos e recados. Apesar de que era ela, hein? Os irmãos que têm avisos e queiram passar na projeção, informarem a equipe da Fultimídia, até domingo, após a EBD, ok? Os irmãos que têm alguma foto antiga dos fundadores da igreja, por favor, trazer para a equipe da Fultimídia, nós vamos passar. Vai ser algo desse. Não vou falar com ela, é aniversário. Ok. Curso de pintura de pano de prato. Todo... Que dia que é? Segunda-feira. Horário de duas horas, o senhor vai fazer uma divertida. Então, é de segunda-feira, ok? Ah, lá em cima. Perdão. Segunda-feira, curso de pintura de pano de prato. Pois não. Pode ir. Quarta-feira, curso de artesanato. Duas e meia, com a Ivani. Quinta-feira, curso de oração, estudou o bíblico com o pastor Cleveson. Está tudo falando o quê? 19h30, ok? O que mais? Sexta-feira, PGM, na casa do João e hoje. Estou me programando para estar lá nesse dia. Nos primeiros, eu não consegui, mas nesse dia estaremos, se Deus quiser, ali juntamente, o irmão William e a Rinius estará na direção desse PGM. Pequeno Grupo Multificador Família. Ensaios do Coral, sexta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Projeto esportivo, sábado às 9h, na Escola Narciso. Ok? Repetir, às 9h, domingo às 18h. Reunião da diretoria, próximo sábado, 20h. E vigília e oração, próximo sábado, às 21h, com diferencial. Então, nesta vigília, iremos até a meia-noite e meia. Cabe ao José Paulo um período. Viu daí, a meia-noite, meia-noite e meia. E o montagem, mobilizando, para acontecer aqui o negócio no final, para pedir para as pessoas, conversa hoje. Nós queremos, no final, fechar com a igreja. Agora ele está usando. É, é caldo, não é? É chato, é tudo ruim. Assembleia, agora eu posso comigo, pela manhã, às 9h. Após as assembleias, estaremos distribuindo convites no aniversário da igreja. Hoje, nós vamos entregar ao redor da igreja aqui, várias pessoas. E lembrando, quem trouxer amigos não cristãos, vai levar a presente uma bíblia personalizada, edição comemorativa da nossa igreja. Aniversário da igreja, 35 anos, dia 26. Às 19h30, o preletor, o pastor Maná Ramírez, que é o presidente da nossa convenção, participação do Coral do Instéculo da Igreja. e aniversário, dia 27, com o preletor, o pastor Adilson dos Santos, que é o diretor executivo da convenção, participação da dona Renata Alves, do presidente do irmão Roberto, e a irmã Jacira. E, Igreja Batista, abraço de todas, o Ministério do Louvor da Igreja. Meus irmãos, dia 2 de setembro, nós queremos convidar toda a igreja para a nossa assembleia da Associação Batista, que está se fundando aqui no Ajude das Colas. Será a Igreja Batista Memorial. Nossa igreja tem uma participação, 14h30, através do Ministério de Música. A parte da tarde, o livro está trazendo uma devocional, e, durante todo o dia, das 9h até as 5h da tarde, vamos aprovar nosso estatuto e eleger a nova diretoria para o próximo ano. Da nova associação está surgindo. Ela atualmente tem o nome de Amagrã. Nós vamos alterar este nome para Aibanca, Associação das Igrejas Batistas e Cogidas Cruzes e Matias Cenas. E contamos com as orações da igreja e com a cooperação no próximo dia 2 de setembro, ali na Igreja Batista Memorial. Vamos cantar o hino 7, o primeiro e último estrope deste hino. Em fé, quem pudesse tocar em pé, vamos tomar o seu nome. ao Deus de amor, ao Deus de amor e imensa privada, com voz de júbilo, quem se aclamar com o coração transbordante graças a Deus seu grande amor tudo se lhe louca Pau de júbilo, quem se aclamar com voz de júbilo, quem se aclamar com o coração transbordante graças a Deus seu grande amor tudo se lhe louca Deus, a terra, a terra, a vida vai, eu perdoe o poder do Senhor mas, seu amor, os homens perdidos as maravitas, esse é o trabalho o nome é hoje daqui para sempre ele será nosso em pé como o rei nosso mais certo o melhor que sem tudo em nossa dor de céu e se maravilha Amém, pode-se assentar, nós vamos orar, vamos ver, qual é o nosso Deus? Amém, a sua presença, a presença do seu Espírito Santo de Deus, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, bem só aqueles que ofertaram a casa do Senhor e dizem lá, que o Senhor possa multiplicar a 30, 60 e 100 vezes mais no meio de cada um, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações para entender e compreender a Tua Palavra nesta noite, nesta manhã, para que tudo nos deu, nós possamos aprender e passar o nosso próximo Senhor, obrigado por tudo mais uma vez, obrigado por esse dia dos pais, que o Senhor possa atravessar cada pai que está aqui, cada família, é isso que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no próximo domingo nós vamos ter a Assembleia da Igreja e ao terminar a Assembleia nós conversamos com o diretor, com a Assembleia, com o ministro, com o salário, com o Marcelo, nós não teremos a IPT, nós vamos distribuir convites do aniversário da Igreja, e reforçar os convites, e eu gostaria dos irmãos, não apenas, nesta oportunidade, mas se for possível trazer junto com vocês, um amigo, uma crente, uma família, traga junto, próximos dia 26 e 27, nós queremos que saiam daqui, ouvindo a Palavra de Deus, desafiados a tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Nesta manhã nós vamos ouvir a mensagem, com o irmão Semiraísta, Marcelo, ouvindo aí na frente, que Deus o use nesta hora, e que fale ao nosso coração aquilo que Deus reconheceu, vamos ouvir com a mensagem. O Senhor é realmente as aulas iniciadas na propriedade, sempre semestre é o que eu vou ocupar, já, eu fiz uma semana dentro da aula, já fiquei essa, mas, Deus sabe de todas as coisas. é muito bom estar aqui, para juntos aprendermos, ouvindo, adorar o nome de nosso Deus, sempre um privilégio, agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, Provérbios capítulo 22, Provérbios capítulo 22, verso 6, um texto muito conhecido, Provérbios capítulo 22, verso 6, e dou que as crianças no caminho que devem andar, até o fim da vida. Amém. Amém. Agora, para aproveitar que o venho está dado, quando o Pai vai ter esse mesmo texto. Amém. 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 que desviará deles gostaria de pensar um pouco sobre dois elementos que nós podemos identificar esse texto primeiro item ensinar a criança segundo os objetivos segundo os caminhos porém, nós somos desafiados a observar as características individuais da criança ensinar a criança de acordo com as características dela de acordo com a faixa etária dela de acordo com a experiência dela é um desafio porque nós precisamos compreender exatamente como o nosso conselho poderá ser frutido e é interessante não somente os pais tem desafio os professores eles são desafiados vamos a inovar a implementar metodologias passivas para que os alunos consigam assimilar o conteúdo que está sendo ministrado no começo do semestre a coordenadora ela começou a solicitar que todos os professores da universidade e todo mundo aplique a metodologia ativa onde não é o professor que vai dar a aula onde os alunos vão dar a aula os alunos irão trabalhar de tal forma que eles conseguirão iniciar a aula com a metodologia ativa inovando e nós em alguns momentos como pais como mães nós não nos atendamos a essa questão instrua a criança segundo os objetivos nós precisamos ensinar de acordo com as características pessoais as crianças são diferentes os jovens são diferentes os alunos são diferentes enfim nós precisamos compreender identificado e na linguagem que foram apropriado nós precisamos trabalhar de forma adequada não daria para conversar com uma criança de dois anos por exemplo o Benjamin da criança de dois anos falando a respeito de alguns assuntos complexos falando sobre gamificação que é uma disciplina que é uma disciplina que é uma disciplina que é uma disciplina com certeza ele não iria entender a disciplina sobre gamificação porém se eu começar a dançar as músicas as três palavrinhas é a linguagem própria aí ele consegue entender a mensagem que está sempre colocada isso é importante identificar a capacidade e o bem da criança tem uma música que eu gosto muito quando nós cantávamos quando nós éramos embaixadores o Zé Raul está aí a música se diz a cada momento estou louco no da pranqueira acreditar mas a música diz a cada momento andando como embaixador do reino a cada momento andando como embaixador do reino ao sentar ao levantar ao dormir e ao desistir e andando de todo caminho aleluia glórias ao Senhor essa é uma canção muito legal que nós brincávamos e aí nós fazíamos os gestos porém ela expressa também de uma verdade a todo momento ela que sabe